Vocês sabem o que acontece com um policial militar quando ele desobedece uma ordem governamental? Ele perde a sua farda. Mas sabe o que aconteceu na Bahia? Um policial militar não perdeu a sua farda, perdeu a sua vida que foi tirada por seus próprios colegas. Porque não suportava mais bater, não suportava mais oprimir, prender homens e mulheres, empresários, trabalhadores, ambulantes, nas ruas de Salvador, por ordem do ditador petista chamado Rui Costa. Que de governador nada tem um governador desgovernado. Atenção senhor Rui Costa, não sei se o senhor crê no inferno, mas ele está preparado para você, por esta vida militar que partiu. Partiu pelos seus próprios colegas que tiraram suas vidas. O senhor vai pagar governador. O senhor nunca mais conseguirá sequer, sequer ser o faxineiro da Câmara de Vereadores, da menor cidade que houver na Bahia. População, acordei hoje com essa triste notícia, esse vídeo treme, estou segurando com as duas mãos. Não podemos continuar suportando o desgoverno petista de Rui Costa. Sr. Presidente, o senhor não foi eleito para continuar na inércia. Haja rapidamente para que outras misérias como esta não aconteçam na Bahia nem no Brasil. Governador Rui Costa, o inferno me aguarda miserável. Agora mande-me prender. Estou lhe esperando. Que vergonha estamos passando. Baianos, criemos coragem. Não obedeçam esses decretos. Não fechem suas lojas. Tudo que o mal precisa é que o bem se encalhe e se acovarde. Que vergonha, que tristeza acordei hoje ouvido de um policial militar que decidiu dar a sua vida pela população, perder a sua vida pelos seus próprios colegas. Por ordem de um miserável ditador comunista petista chamado Rui Costa Miserável. Levantemos Bahia. Coragem Brasil. Haja senhor presidente Bolsonaro. Haja senhor presidente Bolsonaro.